Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo o coração, eu tenho 10 anos e hoje eu tô aqui no chat pela sua da minha tia E a gente acabou de chegar É, a gente vai deixar... é da tia Bel, a gente acabou de chegar na casa dela E a gente vai deixar a vó dela aqui pra vocês verem o tamanho da barriga e chutarem Se vocês acham que é menino ou menina Se for menina vai ser Mariana e se for menino vai ser Joaquim Então você é hashtag team Joaquim? Mariana ou hashtag team Joaquim? Eu acho que é Mariana Eu também acho que é Mariana E duas outras amigas minhas também acham que é Mariana A Bia é Joaquim já, a gente vai ver Pai, você é Mariana ou Joaquim? Mariana Então aí gente, tem mais Mariana Mariana é o meu nome, mas o da Ana, gente Tia Mai, tia Mai, você é menina ou é menino? Eu sou menina, vai ser a Mariana Vovó, você é time Mariana ou Joaquim? Mariana Todo mundo aqui é Mariana Joaquim A Bia acha que é Joaquim? A Bia acha que é Joaquim? É Olha lá Como é que você chamava o bebê antes? Não, é cada coquinha Você é fodra, Augusto Gente, quem vocês acham que é o pior? Esse ou esse? Claro, moço, é o medicino É uma briga assim Porque é tudo ruim aqui Olha o que ele tá falando Melhor com o senhor Mas os dois vão brincar Eu vi só um, eu acho Eu sou de azul Não, eu sou de azul Só que eu tô melhor, né? Só que você vai levar Joaquim, eu tô gravando Joaquim, eu tô gravando É, Joaquim, é Joaquim, é Joaquim, é Joaquim, é Mariana É Joaquim, é Mariana, é Mariana, é Mariana. Dá oi pro canal Ingrid. É um vídeo pro canal? Dá oi pro canal. Nossa intuição não falha, viu? Viu, Laura? Nossa intuição. Primeiro foi o do Gael, gente. Vou pegar tudo de menino. Dá oi. Vou pegar nada de menino. O canal, o Fábio e o Nico. Olha aí. Valeu. Oi, meu cupcake, gente, de menino. É esse aqui. Não é pra comer. O papai tá guardando. Tchau. 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 Tchau.